Bem-vindo vascaíno ao canal Giro Vasco Notícias. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo sobre o Vascão. O Vasco da Gama ainda busca algumas contratações para a temporada 2022. O time de Zé Ricardo iniciou bem o Campeonato Carioca, mas ainda precisa de alguns reforços visando a Série B do Campeonato Brasileiro. O nome que mais recente foi cogitado em São Januário foi o zagueiro Felipe Torres, que pertence ao Bahia. A informação foi dada pelo produtor de conteúdos Matheus Barbaço, do Sou Mais Bahia, nesta sexta-feira, 28 de janeiro. A página News Colina compartilhou a informação do possível interesse do Vasco em Felipe Torres. Vale ressaltar que o zagueiro ainda está no time de transição, por isso chegaria para disputar titularidade com os jogadores que compõem a defesa cruzmaltina. Mas e você vascaíno, comente o que achou dessa notícia. Inscreva-se e deixe um like para apoiar o nosso Vasco.